Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. E o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a minha sobrancelha, tá? Como eu preencho e como eu limpo também. Então, vamos lá com o vídeo do vídeo. Então, gente, vou começar aparando a sobrancelha. Então, eu vou penteando pra cima e vou aparar todos os pelos que estão fora do desenho natural da minha sobrancelha, tá? Então, com o pente, eu seguro e aí eu venho com a tesoura e tiro o que estiver de excesso. Agora, eu vou fazer o mesmo processo pra baixo. Agora, eu venho com um lápis e eu vou preencher a sobrancelha. Agora, eu venho com um lápis. Ah, meu tá pequenininho! Eu vou preencher a sobrancelha, porque preenchendo, eu tenho a certeza que eu não vou estar tirando nenhum pelinho, sabe? Porque, às vezes, ficam uns buraquinhos e aí a gente tira pelo que não deveria tirar, né? Então, eu vou preencher agora. Aí, gente, eu vou preenchendo e vou esfumar o lápis, tá? Antes de começar a remover, gente, eu venho com um lápis branco e aí eu desenho todo o contorno das minhas sobrancelhas. E o lápis branco vai evidenciar os pelos, então, você consegue tirar melhor e faz um recorte também certinho da sobrancelha. Então, gente, aí fica assim, ó. E aí, tudo que estiver pra fora do contorno do branco ou em cima do branco, eu vou tirar agora com a pinça. Aí, gente, na hora de começar a limpar, eu pego a minha pinça e já vou passando por cima do risco, tá? Então, gente, já terminei de tirar e assim fica o resultado da minha sobrancelha. limpa, meio que desenhada, né? Mas eu não fico medindo, sabe? Que nem a gente vê designer que fica medindo e põe... Tem que começar daqui, tem que aumentar aqui, tem que acabar aqui. Porque essa é a sobrancelha perfeita. E quem que tem que ter a sobrancelha perfeita além de camisa coelha, né? Então, pra mim, é só tá bonitinha, tá aceitável, manter o desenho original dela e tá tranquilo, tá? Então, eu deixo assim e eu só preencho, tá? Eu não faço muita correção, muita coisa milagrosa nas sobrancelhas, não. Agora eu vou fazer outra. E é isso, gente. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Um beijo e tchau!